Salve, salve, briga nobre! Hoje tô aqui pra começar mais um vídeo pra vocês e família, hoje a gente vai fazer a briga dos quartos Mas mano, a briga dos quartos o meu irmão vai filmar, então eu pensei o que mano, a gente tem um contonete Vai tá aqui dois dias, sei lá, por muito tempo, então não vai brincar, vai se divertir e eu pensei o que mano Pra ficar decisivo, pra ficar competitivo mano, a gente vai apostar, meu, eu irei apostar pra ver quem é o melhor da casa, meu, o melhor mesmo Eu acabei de arrancar mil reais da minha conta bancária, que eu vou abrir aqui pra vocês, que tem dinheiro pra chuchu E eu vou apostar pra ver quem é o melhor no contonete, vamos ver quem vai ganhar Mano, o primeiro lugar vai ganhar os mil reais e em segundo e terceiro não vai ganhar nada, só vai ganhar a premiação de ser campeão em segundo e terceiro Então vamos ver quem vai ser o melhor, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, que é muito importante, vai ter muito vídeo Muito vídeo a partir de agora, que é 2019, a nossa nova fase de vida, na nova casa, novo tudo, meu Os malucos tá ali já montando um contonete, o babu tá ficando louco E só tem um problema, eu ainda não falei, mano, que eu vou apostar com eles, mas vamos lá conversar com eles pra ver se eles querem ganhar mil reais, meu, mil reais Mano, os caras já tá enchendo o contonete e eu ainda vou dar a proposta agora pros moleques, mano, olha, mano, enche muito rápido, velho Mano, vou até preparar um pratinho de comida aqui pra mim, pra mim ia ficar forte pra poder disputar os quartos e batalhar pelo dinheiro Mano, vai ficar muito fortinho, vamos terminar de comer aqui, tá muito bom essa comida Rapaziada, hoje a gente vai fazer a disputa dos quartos, tá aqui o contonete, mas pra deixar mais acirrado, pra ficar mais top, não vai ser só a disputa Quem ganhar os quartos, beleza Vai ter uma aposta Vocês querem comer alguma coisa? Não, vocês querem comer alguma coisa ou vocês querem dinheiro? Os dois, eu quero os dois Eu quero dinheiro pra comprar alguma coisa Comei, então fechou Ó, hoje vai ter uma aposta de não, ninguém vai pegar dinheiro Quem ganhar, vai pegar Mil reais Milão Conta aí, Renan, conta aí, se tem mil reais Mil reais certinho, velho Conta, se tiver faltando, eu vou lá e pego mais Tem mais? Mil reais Não, 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 tem que colocar tudo aí Tem novecentos? Não, mas beleza Hoje, aposta de mil reais Vocês vão querer concorrer? Lógico Vai Olha, eu vou falar pra você, eu saio fora só com cem Não, não, tem que apostar, senão eu não ganha nada Só pra você ganhar, você vai sair ganhando, quantos que ganham é, né? Quanto que é mil? Milão Pega setecentos, vai embora, deixa sempre a cara Não, 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 daí não vai ter graça Vamos lá, eu vou te dar duzentos Pra você perder Duzentos pra você perder e duzentos pra você parar esse vídeo Não Tá, e eu fico Não, 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 não Hoje, vamos fazer uma aposta, todo mundo Eu não vou estar participando do dinheiro, mas vou estar participando dos quartos Certo Então, quero ver vocês arriscando mesmo, pra vocês poderem ganhar esses milão Você não vai participar? Não, eu vou participar Eu vou participar Mas então, só pra ver se eu entendi Quem ganhar em primeiro, quem ganhar em primeiro Ganha o quarto Vai ganhar nem o quarto que vai querer Mil reais Mil reais Mas por que você tá dando mil reais, mano? Pra ficar mais acirrado, porque eu sei que se for só pelos quartos Ninguém Então assim, a gente não tá ligando muito pros quartos Porque se é de morar aqui já é bom Então valendo mil reais, vai ficar acirrado Agora vai ter sangue Mil, ó, milão Então vamos Então vamos Enche isso aí, vamos encher isso aí Vou deixar os moleques encher ali E mano, vou chamar todo mundo pra apostar mil reais Mil reais Mil reais, mano Nossa, quero ver isso aqui Com laçanha Você é o único que não sabe Hoje a gente vai fazer a disputa dos quartos, não é? Pra ficar mais acirrado Porque eu sei que ninguém quer tipo o melhor quarto Porque só de vir pra casa já tá bom Eu quero ver se isso aqui vai te motivar Mil reais Mil reais? Quem ganhar o primeiro lugar leva mil reais Sério, é, mano? Sério, é, mil reais Por que? Poxa, aqui é o branco Sério? É sério Sério mesmo? É Mentira, velho É sério Ah, eu vou ganhar, então é isso aí? Quero ver mil reais Quero ver sangue Se você perder o meu, eu tiro uns cinquenta Seizinho Ah, eu vou subornar todo mundo pra ganhar isso aí Não, tá bom Mas quero ver sangue hoje Quero ver tudo Ai, tadinho de ser Não, pode deixar comigo Então, filho, eu quero ver agora sangue Quero ver disputa Quero ver chute Voadora Quero ver tudo, mano Vamos ver quem vai ganhar hoje Quero ver que vale mil reais Os caras Olha, já caiu Já caiu, velho Os caras tá treinando pra competição Vai, quero ver de novo Meu Deus Olha lá Eita, nós Nossa Eu pensei que ia bater agora, velho Nossa Ajuda o maluco que tá doente Os caras tá treinando pra ver quem vai ganhar os mil reais, mano Vai Quero ver Nossa Não esquece, tá valendo mil reais, hein, galera Ó, milão, hein Tá Valendo mil? Não, calma Tem que ser aí depois, hein Um, dois, três Vai Errou Nossa senhora Bate na cabeça Pulou Eita, nós Desestruturou Tá perdido Perdeu pra cima Foi pra baixo Nossa Quase Quase Pulou Pula Pula Mano, os dois não se Não aguenta, mano Olha É É O rei ganhou dessa vez Mas calma que ainda vai ter Vai ter a competição real Calma Calma Vai Todo mundo aqui Todo mundo juntinho Ó, faz o seguinte Tira a porra Quem competiu O Léo, ele tá machucado Ele tá lisonado Ele se machucou Mil reais aqui na minha mão Mil, não, não, não pode pegar Pôzinho pra ver quem vai contra quem Ih, seis Pô, quero ver pô Vai, ó De novo Calma, de novo Nossa Tá difícil Vai, vai, vai Meu Deus Aí, ó Renato e Thiago Renan e Roma Quem vai ser primeiro? Vai, vocês dois primeiro Quem ir, vai pra final Mano do céu Esse aqui vai ser Vai ser corrido, mano Ó lá É, é, é três Ó, quem cai primeiro Já tá eliminado Já tá eliminado Então, quem ganhar agora Vai com o último do próximo Entenderam? Então vai Não pode, vai Um Dois Três Valendo Nossa, mano Quero ver, ó Valendo mil reais, gente É mil reais Vai, mil reais, véi Nossa, os caras Tá muito fracos, mano Eu acho que o Roma Vou ganhar essa, véi Ih, nas pernas É O Roma já tá classificado Pra final Agora Você e Thiago Vai, quero ver Você e o Thiago Quem for Agora vai pra final Foi quase, hein Nossa, mas ele veio Na paleta das costas Que doeu Vai, ó Contando Até três, hein Um, dois, três Valendo Mano, essa é Pra você ir pra final, mano Meu Deus O Renato já deu um churquenho Aqui, ó Pulou Voltou Recuperou Foi pra cima Nossa senhora Tá vindo de novo Perdeu o equilíbrio Já descansificou Ih, tá quase Quem cair agora Já tá Nossa, mano Quero ver Nossa senhora Ah, ele pisou errado, Thiago Então, afinal Renato Garcia E Roma Street Cadê você, Roma? Agora Vem cá Pra ele, rapaz Vai mostrar? Então fechou Valendo mil reais agora, hein Você também Ó, já morreu aqui Não cansa, Thiago? Não, mano Eu não canso muito, mano Cansa demais Vai, Renato Já vai ser desclassificado? Vem Ah, então tá bom Tá vendo? Tá doendo aqui, ó Então tá, vou amenizar Ei, Roma Bateu no menino machucado Oi Não sei se vocês viram no vídeo do Leo Que ele acabou cortando a orelha Machucando a orelha Aí nem rapode ali O Renan caiu Caiu assim, ó Tipo, bunda pra cima Foi muito engraçado O Renan caiu Vem aqui, ó Vem nesse meio Não tinha nem como salvar Mas o Renan Tadinho Eu comecei a passar umas coisas Pela minha cabeça Eu achei que eu ia bater a cabeça Num vaso Mas eu vi lixo Não tem vaso Graças a Deus Graças a Deus, mano Então, galera Agora é a grande final Quem ganhar essa Ganha mil reais Mil reais limpinho Sem imposto Sem nada Mil reais Então, vamos ver Quem vai ganhar essa Essa Nossa, mano Sem imposto Sem imposto Tá certo? Então, vamos ver Renato Garcia versus Home Street Vamos ver quem vai ganhar Eu não vou participar Porque se não Vou ganhar mil reais O meu, mil reais Tá certo? Pegou de volta Então, quero ver Vai No três, hein Um, dois, três Foi Mano Nossa Poxa Você quer dar mais uma chance, Renato? Quer dar mais uma chance? Nem Vai Nossa, o cara Tem direito a uma chance também Então, fechou Tem direito a uma chance Quero ver Vai Um, dois, três Valerou Mano Pelo de céu Arroca Eita Ganhou Você Você é o campeão Vai, eu vou lutar contra o meu irmão Pra disputar os meus mil reais Valeu, Zinho Porque o Roma Não, foi uma estratégia O Roma fez assim O Renato tirou Então, eu vou concorrer contra o meu irmão Pra ganhar milão Pra me recuperar meu dinheiro Tom, ó Filma aqui pra mim Que eu vou recuperar meu dinheiro Vai ser fácil Você está preparado? Vai Ó Milão no meu bolso, hein Vai Milão Um Dois Três Vai Ai Ai Nossa, eu comprei só Pissão, né? Ah, tá Vai, não Vai, não Vai, não vai Vai, não vai Vai, vai 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 Um Dois Três Vai Nossa Senhora Na cabeça Morreu Win Win O que foi aqui? Tá na cabeça Tô inconsciente Nossa, milão Peraí Vamos ver Lá vem Foi tapeado É isso Peraí Tá escrito sem valor Ah, não Gui Você ganhou mil reais Só que sem valor Eu levei uma na cabeça Mano, notei tanto Mano, vamos bater Não, não 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 Carte dele Não 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 Carte 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 Tá aqui Que eu roubei Tá pior até eu Hein Já vi até o Roma Tadinho Olha, tem mil reais Agora Tem uma capícula Aqui por isso Será que ele não entendeu Nada, véi São mil reais É mil reais Só que é dinheiro Sem valor, galera Eu acabei de imprimir Esse dinheiro aqui Cem reais Sem valor, mano Infelizmente eu perdi Não consegui Comprar meu dinheiro Não tinha dinheiro Nossa, tô mesmo na cabeça Agora, véi Perdi até o sentido Tem uma, mãe Vamos disputar com você Então fechou Mano, vou disputar com a minha alma Ai, bati a cabeça Mas eu vou tirar pra outro vídeo Essa disputa Mano, eu vou finalizar o vídeo por aqui Foi muita coisa Foi muito louco Vai ter um vídeo disputando Contra a minha mãe Que foi muito engraçado, tá ligado Então, vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixe seu like Compartilhe o vídeo Com todo mundo mesmo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau